Opa, e aí galerinha tudo de boa com vocês? Bora lá retornando aqui o nosso Gameplay, essa é a nossa segunda parte. Mundo pintado de Ariamis, qual eu acho? Beleza, seguinte pessoal, vai ter esse bichinho aqui Perguntando Ah, tronado dele Caralho Que merda Eu tô, eu tô não, eu vou usar essa humanidade Aqui pessoal, porque Tem um inimigo ali que invade o nosso mundo, né? E eu quero tá enfrentando ele Caralho A gente iria tá abrindo, tem uma chave que a gente vai pegar pra tá abrindo aquele Ó, não é que deu certo? Esse pedaço aqui é foda. Agora eu vi um doidão do fogo. Ralei pro lado dele sem querer, apertei o comando duas vezes. Pessoal, eu estou matando os inimigos aqui. É o seguinte, eu vou dar um corte aqui e quando chegar lá naquela área novamente eu volto aí com vocês, tá? Beleza pessoal, eu voltei aqui. Beleza pessoal, eu voltei aqui. O ataque não tá pegando neles, porque eu tô numa parte mais alta. Então não tá pegando direito o ataque neles. Eu acredito que não seja por causa desse escudo deles não. É... Dá pra passar por eles. Deu muito certo. Deu muito certo! Olha só Posta 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 Posta